E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje estou aqui com mais um vídeo Vamos dizer assim, atrasado, né? Porque eu estou com o Mi Band 4 aqui E todo mundo já anuncia esse vídeo, não é mais? Eu vou lançar, vou fazer aqui um unboxing As primeiras impressões Repare aqui, que foi declarado aqui, ó Um dólar e meio, um dólar e cinquenta centavos Baratinho, claro que não custou isso, né? Mas, como eu já falei Essas questões aqui de Smart Band, Smart Watch Tá passando pela alfôndega tranquilo Não tem risco de taxação Então, vai tranquilo, vai tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Antes de passar aqui para o vídeo do unboxing Primeiras impressões, eu vou só pedir para você Quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva É bem rapidinho, você só vai apertar nesse botão Que está aqui do lado, o vermelhinho lá embaixo E você vai dar uma ajuda imensa para o canal Então, se perder muito tempo, vou soltar a vinheta E vamos logo fazer o unboxing E as primeiras impressões da Mi Band 4 Então, galera, está aqui a Mi Band, está em mãos Eu vou começar o unboxing aqui Com a famosa faca de cozinha, né? Para poder tirar isso daqui E vamos abrir, vamos ver o que vem aqui dentro Olha aqui Eu já passei dela na introdução Mas o valor declarado está aqui 1 dólar e 50 centavos Vamos ver se está barato isso aqui Plástico de bolha, bastante Então o durex aqui, deixa eu cortar E está na mão Olha aí Lacrado Informações aqui atrás Em inglês Modelo global Modelo chinês Ele vem chinês E vamos dar uma olhada aqui Deixa eu tirar esse lacro daqui Vamos abrir aqui direitinho Olha aí Na caixa você está seguindo o compartimento E você já tem acesso Já A Mi Band Com a pulseira já instalada No No core aqui É que a melhor parte dos vídeos É que você tem obra próxima de casa, né? Porque Fica saindo e saindo tudo Crianças brincando na rua Aqui é o carregador Que no padrão, né? Melhorou um pouco desde o último Da Mi Band 3, né? Que você tinha que encaixar E aí Poderia causar algum acidente Mas Olha aí Continua um pouco frágil, né? Deixa eu ajeitar aqui o foco Continua um tanto quanto frágil Entrada USB E aí Você tem aqui O carregador Deixa eu só dar continuidade aqui Nesse último compartimento Você tem aqui O manual de instrução Em vários idiomas Olha só E nenhum deles é português, né? Pelo que eu estou vendo aqui Ah não Tem aqui É português Pulseira de atividade Vamos dar uma passada aqui Vamos dar uma passada Alemão Tem muita coisa aqui Eu estou vendo tudo aqui Muito santo no português, né? Olha aqui Para vocês não ver o manual Quando vocês pegam o produto Mas aqui comigo vocês veem Aqui Parte português Aqui mostrando Sobre a instalação Mas, enfim Vou deixar isso aqui de lado Vamos ao que interessa de verdade Vou deixar passar um pouco Essa zoada aqui Então, rapaz Agora está derrubando a casa aqui do lado 2000 anos later Não demorou, parece que já passou Então, vamos abrir Vamos abrir aqui a Mi Band Olha aí Pulseirinha preta Padrão As pulseiras da Mi Band 3 Elas funcionam na Mi Band 4 Inclusive Com incidência ou não Eu tenho aqui Uma Mi Band 3 E aí Vamos ver aqui Vou tirar aqui da pulseira Mi Band 4 Vou tirar aqui A da Mi Band 3 E vou colocar aqui E olha aí Perfeitamente Entra de boa Então, você que tem Mi Band 3 E quer trocar para 4 Você já não vai ter Nossa dificuldade De pulseira De ficar trocando Aqui está bem tranquilo Deixa eu voltar tudo para o lugar Colocar a Mi Band 3 ali Depois eu faço comparativo Da 3 com a 4 Enquanto isso Eu vou seguir aqui Já coloquei aqui a Mi Band 4 De volta no lugar Assim que liga Ela já pede para parear Então vamos parear Porque hoje eu tenho um celular extra aqui Então bora lá Deixa eu abrir aqui o Mi Fit Opa, conectado Olha aí A opção aqui de conectar ao fone Vamos lá E pronto Conectado A Mi Band aqui já aparece No celular aqui também Ele vai restaurar aqui As configurações antigas Que basicamente não tem nenhuma Que foi da Mi Band 3 Que eu usei aqui Somente para teste E ele vai fazer Acabar já Com essa atualização Do firmware Meu Deus O processo vai cair Então galera Agora sim Estou aqui Finalmente Porque levou uns 10 minutos Fazendo o update Do software Da Mi Band 4 Não foi carregada Após o aparelamento Beleza Acabou de chegar E chegou com a carga legal 27% de carga A bateria dele Estima-se que dure Por volta de 15 dias Mais ou menos isso Então Vamos começar A mexer aqui Mostrar algumas As funções básicas Aqui da Mi Band Para você Lembrando que isso aqui É uma tela Amoled Repara aqui Basicamente não dá Para decidir As pixels pretos Aqui atrás Você tem O monitor de batimentos cardíacos E o E o contato Para carregamento Repara que ele fica Num lugar Diferente Da Mi Band 3 A Mi Band 3 Ele fica aqui embaixo Você era obrigado A tirar Na Mi Band 4 Você continua Sendo a brigada A tirar Mas agora O carregamento É por encaixe Tá Fica mais tranquilo Até para usar E o risco de quebrar O cabo aqui É menor Então Passando a Mi Band Propriamente dita Você tem Um botão Agora que não é mais É autorrelevo Ele é indicado Aqui embaixo Onde você destrava A Mi Band E a navegação É feita Basicamente Puxando para cima E você tem acesso Aos menus Aqui nesse caso Você tem O menu de status Com os passos Que você deu A distância Calorias Queimadas E etc Tem também Aqui o alerta Aquele alerta Que é deixado Para quando você Passa muito tempo Sentado Então a pulseira Te lembra Para você levantar Fazer algum exercício E assim Você tem aqui O monitor de batimentos cardíacos Para o qual Ela deve estar No seu braço Não é o meu caso Aqui Aqui você tem As opções Aqui de exercício Que é o principal foco E repare que Há várias opções Olha aqui Corrida Corrida outdoor Você tem aqui A esteira Ciclismo Caminhada E você tem aqui A opção aqui De musculação E nado Você tem outras opções Disponível No Mi Fit Que você pode também Habilitar aqui Mas o padrão É esse aqui E já são bastantes exercícios Que vem setados aqui A tela não passa Muito tempo acesa Esse aqui Eu já estou percebendo Vamos ao próximo menu Aqui Que é o menu de clima Que exige A presença do celular Na conexão com o celular Mas Mostra certinho Você tem acesso As notificações Você escolhe No Mi Fit Quais aplicativos Vão ter notificações Mostradas aqui E aí Você vai ter acesso Toda vez que você Entrando nesse menu Aqui E aqui você tem As opções de configurações Olha aqui Alarme Tem um menu de música Aqui Onde você pode Passar a música Do seu aparelho Isso aqui É muito interessante É o que fez falta Tanto na Mi Band 3 Quanto na Masfit Bip Faz uma falta Para quem Consome multimídia E tal Vamos voltar Para lá Porque Acabei apertando O botão aqui Mais vezes Do que devia Então Isso aqui É um É um recurso Muito bom Que foi adicionado E aqui Você tem Aqui O cronômetro Tem um timer Ali E tem aqui Para você O aparelho Onde você toca O aparelho Apito Então galera Essas aqui são as funções Basicas do aparelho Eu vou ainda Fazer um review Dele Trazer um vídeo Com review Também comparativos Tanto com a Mi Band 3 Que é essa daqui Quanto com a Masfit Bip Que é esse Que eu estou usando atualmente Eu vou trazer Alguns comparativos Para a gente ver Aqui as diferenças O que é que um tem Que o outro não tem Qual afinal Aparelho Seria melhor Para o uso De cada pessoa De cada perfil E vou trazer Esses vídeos Aqui para você Mas hoje Isso aqui é o que fica Obrigado a todo mundo Que assistiu E até a próxima